Dia 25 de julho é dia de São Cristóvão. Uma missa especial foi celebrada na Igreja Matriz Imaculada Conceição, em homenagem ao Santo Padroeiro dos Motoristas. Os devotos compareceram em peso, e a fila de caminhões podia ser vista a muitos metros da igreja. Logo após a celebração, uma carreata foi realizada. Valeu a pena todo o nosso empenho, já há três meses mais ou menos, a gente está organizando, correndo atrás, e está muito bom. Muito bom mesmo, acho que está melhor do que a gente esperava hoje, na verdade. Mas a gente agradece muito também a igreja, o apoio da igreja, todos os motoristas, parabenizando a todos hoje. A devoção desses profissionais a São Cristóvão é tão grande, que o domingo, um dia tradicional de descanso, virou um dia perfeito para fazer um agradecimento especial. Para mim significa muito, porque a última vez que eu participei, eu nem motorista era. Eu ia com meu pai, do lado do carona, criança, já faz uns anos já que acabou, e nós agora é o segundo ano, através de mim e do Sérgio, que um dia eu lavando um caminhão, ele falou assim, vamos juntar a turma para nós reunirmos, fazer essa festa de novo. Então vamos. Aí agora, esse ano, com essa quantidade de caminhões, é muito bom. Nossa, eu vendo todo mundo aqui é uma alegria imensa, é de coração, é de paixão, porque corre na veia o amor pelo motor, e é isso aí. Eu tenho a agradecer a todos os colaboradores que ajudaram a gente, a Cidinha, a minha esposa, o Sérgio, e todos que estão aqui presentes hoje. Porque São Cristóvão é que está sempre do nosso lado, nos guiando e protegendo em todas as nossas caminhadas, e sempre dando força para nós, para nós continuarmos na nossa luta. A devoção de São Cristóvão é o padroeiro da nossa profissão. Nós queremos muito que ele esteja sempre presente com a gente, protegendo, evitando a gente de acidente, de coisas piores. Então nós, caminhoneiros aqui de cruzeiro, nós temos que, todo ano, a gente se reunir aqui para poder agradecer. E cremos que esse padroeiro é forte e está sempre com a gente. Segundo esses motoristas, a proteção de São Cristóvão nunca deixou que se envolvessem em acidentes na estrada. Olha, sempre me protegeu. Nunca precisou tirar, sempre me protegeu. Sempre. Eu estou já há 10 anos, 11 anos de motorista, graças a Deus até hoje não sofri um acidente. Graças a Deus não passei por apuros. A gente passa alguns sustos na estrada, mas apuros com grande proporção. Graças a Deus nunca aconteceu.